, papapapapapapa, papapapapapapapapauzz Ola, vocês estão em mais um Quase News Aqui do Minha Vida, eu sou anderer Silveira e, bemпа, vídeo a mais um vídeo hoje, nós temos mais uma noticia do mundo da física desta vez dia 23 de 03 de 2021 o CERNE o conselh EUROPEAN de RCC Nuclear ou a Organização Europeia para Pesquisa Nuclear certo? que tem um acelerador de partículas o maior do mundo divulgou pra gente no Instagram deles uma notícia muito interessante muito importante para o desenvolvimento da física quântica certo? o dado que eles trouxeram no Instagram deles é que o decaimento de um meson B Strange está de acordo com o modelo padrão ou seja, a nossa teoria bate com a prática encontrada no acelerador de partículas da União Europeia isso é muito bom é claro, por quê? porque demonstra que as pessoas demonstra que tudo que a gente desenvolveu em volta do modelo padrão é verdade em parte pelo menos nessa parte pelo menos certo? eu vou deixar pra vocês o meu vídeo de modelo padrão aqui em cima mas agora eu vou explicar pra vocês o que é um meson B com um quark strange certo? e no que ele decai e o que isso quer dizer pra nossa queridíssima física atenção! a partir de agora eu vou começar a falar sobre um monte de partículas então se eu não vi o meu vídeo sobre modelo padrão vai lá veja porque vai se importar tá bom? mas o meson B é um antiquark é uma partícula formada por um antiquark bottom e outro quark dependendo pode ser um up pode ser um down ou pode ser um strange no caso da do experimento mostrado pelo CERN era um meson B com um quark strange tá? então o antiquark bottom e o quark strange formam esse meson B e esse meson B ele foi analisado o tempo de decaimento dele e no que ele decai um dos mais raros decaimentos desse meson B é o de decair para um muon positivo e um muon negativo certo? e esse decaimento ele é muito importante para a massa do meson B o que se a gente estivesse observando esse tipo de decaimento na nossa partícula a gente podia dizer quase com certeza que a massa e o jeito que a gente analisa os mesons Bs com antiquark bottom e quark strange o jeito que a gente analisa eles está correto e o jeito que a gente previu eles está correto então esse tipo de experimento que a gente observou no CERN ele diz para a gente que o nosso jeito de analisar e o que a gente analisou sobre o quark sobre o meson B perdão ele está correto de várias maneiras a massa do nosso meson B está de acordo com a prevista pelo modelo padrão então a gente está no caminho certo para desvendar os mistérios do nosso universo para desvendar tudo que há sobre as partículas e sobre como elas funcionam ainda cabe a física atual mostrar para a gente qual é a ligação entre o modelo padrão e a gravidade mas esse também é um assunto que está sendo muito estudado hoje em dia e que provavelmente nos próximos anos talvez não nos próximos 15 anos mas nos próximos anos décadas para frente a gente vai conseguir uma resposta concreta se a gente conseguir uma resposta provavelmente mais cedo do que isso eu trago aqui para vocês é claro e eu vou provavelmente trazer gritando com confetes e coisa e tal porque eu estou quase fazendo isso só com essa pequena notícia de que um meson está de acordo com o modelo padrão e muita coisa está sendo acertada por esse modelo maravilhoso então eu estou muito feliz não tenho o que falar eu estou muito feliz muito obrigado a você que assistiu esse vídeo é um vídeo mais rápido mesmo essa é a ideia é só trazer uma noticiazinha para vocês essa semana ainda ainda tem vídeo tá bom então esse não é o vídeo da semana esse é um vídeo bônus de notícias que eu estou trazendo para você bem-vindo ao meu canal eu sou André Silveira e esse foi mais um vídeo do Meia Vida tchau